As ervas naturais seguem a tradição popular e ainda são uma boa opção para aliviar os sintomas de várias doenças. Mas, assim como os medicamentos, elas precisam ser ingeridas com cautela para evitar riscos à saúde. Quem não ouviu falar de alguma planta, folha, casca, raiz ou flor que ajuda a aliviar os sintomas de um resfriado ou mal-estar? Alguns, alguns, porque como eu tenho gastrite, eu tomava espinheira santa e resolveu para mim. Ela ajuda na digestão, eu acho fantástico. Pois é, a tradição popular resiste e as ervas naturais ainda são uma boa opção para aliviar os sintomas de várias doenças. Algumas das mais utilizadas são Boldo O chá preparado com as folhas da planta auxilia no tratamento de distúrbios do fígado, ativando a produção de bilis. É eficaz na digestão de alimentos gordurosos. Carqueja Muito usada popularmente para diabetes e fórmulas de emagrecimento por sua ação digestiva. Gengibre Seu uso é comum entre oradores e cantores para evitar a ruquidão. Um dos produtos bastante conhecidos para aliviar sintomas de gripes e resfriados é o alho. Ele é um famoso espectorante e muita gente tem o hábito de usá-lo com água fervente. Mas para melhor aproveitar as propriedades terapêuticas, o ideal é deixá-lo descansar. Em água, em temperatura ambiente. O fitoterapeuta explica quais outras ervas comprovadamente funcionam e como fazer o melhor uso delas. Nós temos a camomila, que pode ser usada na forma de chá. A erva doce, além de ajudar para acalmar a cólica infantil, ajuda na digestão também. Mas assim como os medicamentos, as ervas precisam ser ingeridas com precaução. Mesmo sendo famosos chazinhos da vovó, é interessante usar? Sim, é extremamente interessante. Mas quando percebe que o sintoma não melhora, procura um profissional que esteja habilitado nesta área de fitoterapia. Ele vai saber orientar a pessoa de forma correta. Obrigada. Obrigada.